Bem vindo ao canal TV Cultura Turismo Vamos ver se a gente encontra algum passarinho aqui Passarinho cantando tem muito Galera joga ali ao fundo ali ó é o Rio Prescaba aqui em Coronel Fabriciano Tem muito passarinho cantando É difícil a gente vê eles Tentar dar o zoom aqui Vamos andar mais um pouco aqui para a gente ver Voou todos E aí pessoal esse é o Rio Prescaba Olha o passarinho né Olha para você ver Mergulhou Olha lá Está vendo Vem aqui ó Olha o passarinho Ou é um pato Mergulhou Olha lá Subiu E aqui ali Nossa câmera não é muito boa para dar um zoom Mas Ele é pato Não é pato Mergulhou Subiu Olha Só aqui no canal TV Cultura Turismo Que você vê isso aí galera Cadê ela? Sumiu Olha lá Apareceu Isso aqui no TV Cultura Turismo Você vê isso aí pessoal Você que não é inscrito Inscreva Dá seu like Olha aqui Olha lá Essa arinha em cima Essa câmera aqui para dar o zoom é muito ruim Vem pessoal Aqui é o Isso aqui é o Rio Prescaba Um dos rios que não foi contaminado pela lama da Mariana Aqui é um dos poucos rios que não foi contaminado Aqui é o Coronel Flapstiano Se você que não é inscrito no canal Inscreva, dá seu like E até o próximo vídeo aí Bem-vindos ao canal TV Cultura e Turismo Valeu Tchau Tchau